Alexandre XRE300, mais uma vez aqui na Titanzinha 2001 125cc Vou mandar um salve para o Alegru de Guarulhos, Diego Tornadeiro de Pindamoyangaba, Jotao, que eu acho que é do Rio de Janeiro Para o FT987 Eu acho que é de Porto Alegre Mandar um salve para o Laranja Mecânica, Aliemotos, da Sousa Raider, Queiroz ES Salve para o Ed, 0299 Você já teve um ACG e ela trincou assim também? O vidro e o acrílico do painel? Explica ai porque faz isso Se foi só o sol ou se foi... olha Ou derivados Vou ter que me lembrar que eu estou de uma moto de baixa cilindrada Para não me atrever a ultrapassar esses caminhões O melhor que eu faço é me conter por aqui Quinta marcha detectada Quinta marcha detectada Eu coloquei no freio Acendeu Para quando a luz de freio lá atrás acender eu saber Pois quando a manete aqui de freio fica gasta A luz de freio fica acendendo o tempo todo Isso é perigoso porque Se a luz de freio fica acesa o tempo todo Se você aplicar um freio de emergência O carro que vem atrás não vai saber que você freou E pode bater em você Aí pensando nisso eu instalei esses leds Junto com a luz de freio Pois quando isso acontecer eu já providencio O conserto da manete A troca da manete E também a troca do Da chavezinha né Do microswitch Ele também se desgasta Como essa moto vibra muito né Devido a suspensão dela Aí a Esse conjunto Tem um desgaste mais Precoce Com relação a troca de óleo No manual dessa moto deixa para trocar com 1500km Mas Todo mundo troca com 1000 Para não arriscar Aí lá na XRE troca cada 4000 Aí ou seja A cada troca de óleo da XRE Essa aqui já trocou 4 vezes De óleo Tá caindo um sereninho Vai baixar o calor E olha assim Vamos lá E aí Já passou não, esse caminho Uai É um negócio aqui tombado Contêiner Eita chuvinha Chuvinha fininha Mais uma olhada Quinta marcha Detectada Como eu estou pesado Eu vou a 80km por hora Eita ali na frente choveu forte Olha a pista molhada Vou me melar todo E aí E aí E aí E aí E aí O caminho vai me ultrapassar E eu vou me melar todinho Vou reduzir aqui Para diminuir os efeitos Do spray Aqui já está mais enxuto Vou limpar aqui de novo E pronto Aqui está tudo enxuto Simplesmente não choveu aqui Foi uma nuvem pequena Tem uma carreta aqui na minha cola Já mudou de faixa para a esquerda É isso que eu digo Eu do XR aqui Eu venho nessas carretas aqui Eu dou um toque mais no acelerador Para andar na velocidade do fluxo Aí as carretas não me ultrapassam Fica todo mundo feliz Vou pegar o vácuo da carreta aqui Olha Deu 90 Não faça isso em casa Não faça isso em casa Vai dar pau na CB300 Pau na CB300 Pau na CB300 É muito estranho Você pegar um vácuo assim Você não sente o vento batendo E a moto desenvolve Que é uma beleza Agora é perigoso Se a carreta frear bruscamento Já viu Aí eu vou me afastar agora Já fiz o nosso teste Quando essa moto ainda estava comigo Acredite se quiser Eu consegui colocar 130 km por hora No painel né Chegou aqui né 130 km por hora Assim Pegando um vácuo assim Num caminhão baú Não aconselho Aí vem uma XRE na minha cola Chegou de bola Chegou de bola Obrigado por assistir mais este vídeo Valeu Fui Tchau Tchau